Fala aí pessoal do canal Caimã Cacipesca Hoje eu tô aqui só pescando pessoal, não tô caçando não Hoje eu vim só pescar mesmo Botei umas malhadeiras pra ali Esse lag é bonito Botei umas malhadeiras pra ali assim Agora eu vou botar outra aqui Mas o meu amigo Zé Meu amigo Zé Aqui, mas não é Zé Ruela não, é só Zé mesmo Bem aqui Subindo aqui mais um pouco Aqui tem um laguinho Só que eu não sei Eu não sei se é reserva ou se é Uma barreira natural Tem uma queda d'água bem ali Depois eu vou dar uma olhada Hoje quando for Umas sete horas, quando escurecer mais Eu vou começar a azagaiar Tá aqui minha azagaia aqui pessoal Hoje eu vou pra azagaia também Não é só malhadeira não Eu gosto muito de azagaia Bem pra ali assim tem outros parceiros ali Estão só passeando mesmo A gente está tendo todo o trabalho aqui E eles só na folga lá Só conversando Batendo papo, matando carapanã Esses dois caboclo E nós estamos aqui pessoal Se batendo pra botar Esse monte de malha Que ainda tem ainda Já botemos Quatro, não foi? Cinco Não foi quatro que a gente colocou Aí tem mais essas daqui Essa daqui é pra pegar o O surubim De noite Surubim, caparari, jaú O que vier Aí agora a gente vai botar Esse pedacinho aqui Pra cá E bora ver o que vai dar Mais tarde Olha aí a mixaria de peixe É doida A canoa já está pesada Tá pesada Mas é de água Menino Água na canoa É o que não falta Menino Não pegou pra pegar Essa mixaria de peixe Foi só na azagai Pegou nem um peixe De malhadeira Só um pacu E um apará Mas é isso aí Tem dia que dá Tem dia que não dá O parceiro vem aí Remando aí Os outros vão aqui na frente Aqui Não dá nem pra enxergar direito Tá tudo escuro E é isso aí Não deu, não deu Outro dia quem sabe A gente não faça mais bonito Não é não parceiro? Deixa chegar o tempo da seca Que tu vai ver peixe Aí melhora, menino Tchau, tchau